Agora eu já tô indo lá pra Blumenau, tem novidades na vacinação contra a Covid-19 lá na cidade. Primeiro, a Prefeitura lançou uma ferramenta online pra emissão daquela declaração de vacina pra matrícula e pra rematrícula. E também, a partir de agora, não é preciso mais fazer o agendamento pra aquela quarta dose, a dose de reforço. Tudo isso tá na participação de Moisés Stucker. Moisés Stucker, muito bom dia pra você. Coisa boa, né? Tudo pra estimular a vacinação, né? Ótimo, né, Márcia? Bom dia pra você, ótima sexta-feira pra todos que nos acompanham ao vivo aqui em todo o estado de Santa Catarina. Olha, recado pros pais, muito importante, né? Porque, a partir de agora, então, eles não precisam mais se deslocar até uma unidade de saúde aqui na cidade de Blumenau pra pegar o atestado de vacinação de crianças e adolescentes que estudam aqui nas redes públicas e particulares de ensino de Blumenau, Márcia. Isso porque a prefeitura criou um sistema online, então basta acessar o site da prefeitura, lá vai ter o banner, né? Aí você clica no botão e já faz todo o requerimento desse atestado de vacinação ali mesmo pela internet. Se tiver alguma pendência na caderneta de vacinação, então já aparece uma mensagem pro pai ou pra mãe ou pro responsável regularizar, então, essa carteira de vacinação da criança ou do adolescente. Um sistema bem interessante, né, Márcia? Vale lembrar que, no mês de junho, o prefeito Mário Hildebrand assinou um decreto que torna obrigatória a apresentação aí do atestado de vacinação de crianças e adolescentes nas redes públicas e privadas aqui da cidade de Blumenau. Vale ressaltar que esse atestado aí, a obrigatoriedade da comprovação, segue a recomendação do Ministério da Saúde, Márcia. Ou seja, a vacinação contra a Covid-19, como não é obrigatória no calendário nacional, então também não é obrigatória aqui na cidade de Blumenau. Mas vai dar consciência dos pais, né, Márcia? Eu, por exemplo, a minha filhota tomou as duas doses contra a Covid-19, tá vacinada, então vai ter lá no atestado de vacinação a vacina contra a Covid também. E a segunda colocação, Márcia, que você falou é a respeito da vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Blumenau. A partir de hoje a prefeitura acabou, né, de publicar, né, no site, em suas redes sociais também, que não precisa mais da obrigatoriedade do agendamento, perdão, né, da vacina contra a Covid-19 no público entre 30 e 49 anos de idade. Ou seja, a partir de agora, Márcia, todo mundo pode se vacinar aqui na cidade de Blumenau sem precisar passar pelo agendamento. Então, as unidades de saúde, os ambulatórios gerais, três shoppings da cidade, também tem o vacimóvel, que é aquela unidade móvel que fica vacinando as pessoas nos terminais. Agora não precisa mais agendar o público de 30 a 49 anos de idade, pode chegar a se vacinar para a quarta dose da Covid-19, ou seja, a segunda dose de reforço. Márcia, informação muito importante aqui na cidade de Blumenau. Márcia, informação muito importante aqui na cidade de Blumenau.